Foi por volta das 11 horas da manhã, neste ponto da Rua Guarani, na área central de Pato Branco, em frente ao IAT, o Instituto Água e Terra. A colisão foi entre este automóvel Celta, com placas de Pato Branco, e esta motocicleta, com placa de Enéas Marques. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado contra este automóvel Astra, que estava estacionado. A motocicleta bateu neste muro. No local, a presença do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que prestaram os primeiros socorros ao motociclista. Quando a gente chegou, a vítima já estava sendo atendida por populares aqui no chão, referia muita algia em várias partes do corpo, mas a cena em si é essa mesmo que vocês estão vendo, a moto lá na lateral, outro veículo envolvido, um terceiro veículo envolvido na colisão. A vítima foi já atendida, está imobilizada dentro da ambulância, tem ferimentos de médio porte, com possível fratura de arcos costais, e contusões com bastante algia. Está sendo atendida pelo nosso pessoal, junto com o pessoal do SAMU. E assim que a gente tiver já uma triagem comédica, a gente define para qual hospital que vai ser levado. A polícia militar esteve no local para as medidas cabíveis. O trânsito ficou interrompido em uma das pistas. O trânsito ficou interrompido em uma das pistas. O trânsito ficou interrompido em uma das pistas.